E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? R&R na área! Se você não me conhece, conhece o R&R. Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito e Processo de Trabalho. Uma satisfação em receber vocês aqui no meu canal do YouTube para a gente corrigir, analisar a prova de analista judiciário, área judiciária do concurso da RT da 2ª Região São Paulo. Aconteceu no último domingo. Deixa eu fazer uma análise breve aqui da prova, sem delongas, né? Vou passar com vocês aqui. E se você quiser esse material, se você quiser a prova, se você não fez a prova, vai só me ouvir agora com a fundamentação, vou deixar lá no meu site, no descritivo desse vídeo aqui, você vai ver lá, rogeriorenzetti.com.br e deixo no meu site para vocês a prova completinha com a fundamentação. Embora não veja possibilidade de recursos até o momento. Vou deixar também a minha lista de transmissão para você, que é receber dicas, notícias, ou você entrar nesse número aí e pedir. Me adicione, por favor, na lista do R&R. Vou adicionar você na maior brevidade possível. Não tem como a gente atender todo mundo, né? Mas a gente adiciona e você recebe dicas, informações, tudo o que acontece no direito, no processo de trabalho. Você é meu convidado mega especial. Se gostar desse vídeo, no finalzinho, deixa um likezinho para a gente, tá? Vai ser muito bacana. Vamos, então, sem delongas, analisar as provas, a prova de Analista Judiciário, Área Judiciária, Direito, Processo e Trabalho. Uma prova que eu considero um pouquinho trabalhosa em alguns aspectos, mas tudo dentro da normalidade, tudo dito nos meus cursos. Na Mosca, São Paulo, vocês falaram isso. Na Casadinha, de Trabalho de Processo, nos cursos teóricos. E também no Alpé da Letra. Quem fez o projeto Alpé da Letra participou daquele Letra Fria da Lei mesmo, completando frase, cruzadinha, ligue, né? VOF, certo ou errado. Não teve dificuldade na parte da corebinha. Esse feedback eu tive. Que bom. O projeto, então, deu certo e o projeto vai seguir. Vamos direto, então, para a primeira questão de trabalho, 52. Na minha prova diz assim. Acerca das fontes do direito do trabalho, considere. 1. As autoridades administrativas e a JT, na falta de posições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, apenas pela jurisprudência. Eu já estava lendo a forma correta, mas aqui está. Apenas pela jurisprudência, analogia, equidade, por direito comparado e outros princípios e normas gerais do direito, admitindo, excepcionalmente, que o interesse de classe ou particular prevaleça do interesse público. Tudo errado. É o artigo 8º da CLT no seu caput, que traz as técnicas de integração. E lá não fala apenas a jurisprudência. Não. Não é apenas. Cadê? Cadê os costumes? Cadê? Cadê o direito comparado? Até aqui, meus costumes eu não vi. E não pode o interesse particular prevalecer sobre o interesse público. Isso está errado. O público prevalece. Errado. Item 1. Errado. Artigo 8º, caput da CLT, que são as técnicas ou fontes de integração, como você preferir. Item 2. Súmulas e outros enunciados. De jurisprudência, ditados pelo TST e pelos TRTs, não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Certíssimo. É o artigo 8º, prágrafo 2º. Me recordo muito. Na quinta-feira, antes da prova, fiz uma revisão presencial grande no Rio de Janeiro. Não foi? Que eu destrinchei o artigo 8º da CLT com vocês. Na minha mão da CLT, eu destrinchei. Falei, gente, vai que isso cai. Caiu, caiu, caiu. Mais uma vez, a gente acertou. E comentei na nossa revisão de véspera também, aqui em São Paulo. Então, item 2 correto e item 3. No exame de convenção coletiva, ou acordo coletivo de trabalho, a AJT, além de analisar a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, a gente capaz, objeto lícito, possível determinado ou determinável, e a forma prescrita na defesa em lei, poderá anular cláusulas coletivas com base nos juízos de valor sobre o pactuado. Balizando sua situação pelo princípio de intervenção adequada? Não. Não. Não pode andar na cláusula nenhuma. Isso não existe. E vai, ó, basilar na atuação da intervenção adequada? Não. É o princípio da intervenção mínima. É amordaçar o judiciário. Pesa reforma trabalhista aqui. Não tem esse juízo do valor, não. Então, preste atenção, a AJT analisa apenas os objetos, perdão, os requisitos desse negócio jurídico. É isso aqui. Agente capaz, objeto lícito e forma prescrita na defesa em lei. Mais nada. Não vai adentrar no mérito da norma coletiva. É intervenção mínima de vontade do judiciário. Não é adequação. Está errado. É o parágrafo terceiro do mesmo artigo oitavo. Com isso, correto isso aqui, apenas o item 2, na minha prova, gabarito, letra B de bola. Questão 53, a questão do Mauro. Essa questão aqui, um aluno entrou em contato comigo, ele está certo, mas não vai invalidar a questão não, tá, gente? Não adianta. Analisei, analisei. Ele está certo o comentário, mas não vai conseguir recurso aqui não. Vamos lá. Mauro trabalha na sede da empresa Cristal Limitada, localizada em São Paulo. Só. Só em São Paulo. Não fala se é capital ou se é no estado de São Paulo. E ocupa cargo de gerente de produtos, enquadrado como cargo de confiança. O setor em que Mauro trabalha está totalmente desativado e passará a ser envolvido na filial da empresa localizada na cidade de Campinas, que é o interior do estado de São Paulo. Nesse caso, nos termos da lei trabalhista vigente, o entendimento sumulado do TST é correto afirmar que a empresa é Cristal Limitada. Isso aqui é uma hipótese de alteração do contrário de trabalho, de transferência. Na minha prova, gabarito letra C. Mauro. Poderá transferir Mauro unilateralmente para a cidade de Campinas, visto que exerce cargo de confiança desde que haja comprovação na cidade de serviço. Complicado isso daqui. É muito complicado. Porque só falou localizada em São Paulo. Se o Mauro trabalhar já no estado de São Paulo, não está próximo a Campinas, qual é a distância? Não tem que saber a distância das cidades do interior. Transferência é só aquela que acarretar mudança de domicílio. A FCC mandou malzinho aqui, mandou mal, mandou muito mal. Mas dificilmente o recurso passa aqui. Eu sou muito sincero com vocês, tá? A letra C está perfeita. Nada que é indúbio, nada. Não tem outra para marcar. Não tem. Não tem. Tá? Mas de fato, aqui a banca errou. Ela tinha que falar que é a cidade de São Paulo. Aí não tem como. Cidade de São Paulo com o interior. É muito distante. Eu teria que conhecer São Paulo, né? Para responder isso. Mas, enfim. Letra C foi o gabarito. Quem quiser tentar o recurso, tentem. Mas não vai ser fácil aqui, não. Fundamentação. Artigos 469, parágrafo 1º da CLT e súmula 43 do TST. Questão 54. Acerca da suspensão e interrupção do contrato de trabalho de acordo com a legislação vigente e o entendimento sumulado pelo TST. Letra A. Vamos ver uma por uma aqui. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo salário por um dia, por ano, para acompanhar filhos de até 5 anos em consultas médicas ou exames complementares. 5 anos não. 6 anos. Para a proteção do emprego, o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período improrrogável de 2 a 5 meses. Com a participação do empregado, falei isso na revisão de véspera. Em curso de programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, desde que haja concordância formal do empregado. E, independentemente, previsão de convenção, independentemente não. Tem que ter norma coletiva. Previsão em norma coletiva é que é senso do empregado. E aí sim, suspende o contrato de trabalho por um período de 2 a 5 meses. É o artigo 476-A da CLT. Eu olhei no olho de uma aluna e falei, como você não sabe isso? Ela sabia. Ela estava nervosa. E ela lembrou na hora. Então, eu gritei isso na revisão de véspera. Quem foi, sabe. Letra C. O afastamento do empregado em virtude de exigência de serviço militar ou outro encargo público constituirá motivo para alteração da rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, não se configurando hipótese de suspensão ou interrupção. Errado. Errado. Se eu vou afastar em virtude de exigência do serviço militar obrigatório ou outro encargo público, o contrato está suspenso. Gera suspensão do contrato de trabalho. Então, não constituirá motivo para rescisão. É o artigo 472 da CLT. A C está fora. Letra D. Durante o período de suspensão contratual para participar do curso em programa de qualificação profissional, o empregado não fará juiz aos benefícios falando também de conceito pelo empregador. Fará sim. O contrato não acabou. Está suspenso só. Artigo 476A, parágrafo 4º da CLT. E letra E, que é o gabarito na minha prova, assegura-se o direito. Falei isso na revisão de véspera. Eu gritei a súmula 440. Que bom que caiu. Assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho, em virtude do auxílio doença acidentário ou aposentadoria por invalidez. Súmula 440, gabarito, letra E. Questão 55. Vamos avançar. Muito boa a prova. Carolina, Mariana e Antônio. São empregados da empresa Viação Mar Azul Limitada. Carolina foi contrada por prazo determinado e descobriu que está grávida. Beleza. Mariana, contrada por prazo determinado também, recentemente sofreu acidente de trabalho e encontra-se afastado de suas atividades profissionais. Antônio, por sua vez, contrada por prazo indeterminado, acaba de registrar sua candidatura a cargo de direção de entidade sindical. Neste caso, nos termos da lei trabalhista vigente, o entendimento sumulado, despenca, sumuliojota, é correto afirmar. Bom, a letra A fala, o desconhecimento do estado da empresa Viação Mar Azul, desconhecimento do estado gravídico de Carolina, afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade da gestante, existente desde a comunicação da gravidez até cinco meses após o parto. Errado. Pouco importa se o empregador conhece ou não o estado gravídico da mulher. Se ela está grávida, ela terá assegurado assim a estabilidade provisória no emprego, mesmo sendo um contrato, afirmo, mesmo sendo um contrato por prazo determinado. É a súmula 244, itens 1 e 3 aqui. Letra B, que é o gabarito. Marina Gózzi, garantia provisória no emprego e de quantidade de trabalho. Sim, súmula 378 TST diz isso no item 3, mesmo sendo lá um contrato por prazo determinado, não importa. Letra C, fala bobagem, Carolina não tem estabilidade. Tem. Letra D, fica a verdade a dispensa de Antônio a partir do momento dado da eleição, a cargo de eleição de entidade sindical. Até um ano após o seu mandato, exceto se fosse suplente, errado. Errado. É a partir do registro do cargo, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato. Tá fora. Letra E, letra E é boa. Antônio teria direito à estabilidade, mesmo que o registro da candidatura a cargo de direita sindical tivesse realizado no período do aviso prévio. Ainda que tenha realizado errado. Súmula 369, item 5 do TST. Lembra? Estabilidade e aviso prévio, se chocam, se chocam, se chocam, se chocam. Na mosca eu falei. Estabilidade e aviso prévio, se chocam, se chocam, se chocam. Lembrei, professor. Não é o que se fala em estabilidade no curso do aviso prévio. Aí de lá é a exceção da gestante. Mas esse aqui é a regra. Súmula 369, item 5 do TST. Gabarito, letra B, de bola. Questão 56. Acerca do teletrabalho. Lógico que ia cair teletrabalho. Eu falei pra você. A. Somente dependerão de previsão em contrato escrito as disposições relativas ao reembolso da despesa arcadas pelo empregado, podendo aquelas que dizem respeito à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, ser negociada por qualquer meio, inclusive, realmente. Não. Tem que ser tudo escrito, tudo formal. Artigo 75D. B. Conselho a teletrabalho e a prestação de serviço realizada integralmente fora de dependências. Não. É preponderantemente fora de dependências do empregador, com utilização de tecnologias, informações e comunicação, ainda que possa, por sua natureza, ser considerado como trabalho externo. Não. Teletrabalho não tem nada a ver com trabalho externo. Artigo 75B. Letra C. O comparecimento nas dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento, descrateriza por completo o regime de teletrabalho? Não. Não descrateriza, não afasta. Artigo 75B, parágrafo único. Eu posso prestar serviços fora, posso vir na empresa uma vez ou outra, não importa quanto seja, isso não afasta o teletrabalho. E letra E, que é o gabarito na minha prova aqui, a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente, letra D, perdão, do contrato individual de trabalho que especificará atividades que serão realizadas pela empresa. Artigo 75C. Gabarito na minha prova, letra D. Corre de letra E. O empregador, a seu exclusivo critério, poderá instruir os empregados de maneira expressa, tácita, por escrito verbalmente, quanto as precauções a tomar a fim de evitar as doenças e acidentes de trabalho. Escrito verbalmente, não. Diz o artigo 75E da CLT. É de forma expressa e ostensiva. Não pode ser assim, não. Então, gabarito, letra D, aqui. Questão 57, questão do Carlos. Carlos Alessandro e Augusto. Trabalha na empresa Flor de Lótus Limitada. Luana, que apareceu agora aqui no Meizinho, por sua vez, acabou de ser dispensado por justa causa. Carlos trabalhou durante sete meses e, em seguida, ausentou-se para a apresentação de serviço militar obrigatório. Já Alessandra, no seu período aquisitivo, se ausentou injustificadamente por oito dias. Augusto acabou de receber comunicação da concessão de férias. Neste caso, de acordo com a legislação vigente, o entendimento simulado pelo TST é correto afirmar em... Letra A. Alessandra terá direito a férias na proporção de 18 dias corridos? Errado. Se Alessandra teve... Cadê ela aqui? Oito dias de férias, te ensinei a tabelinha de férias, lembra? Oito dias, oito dias, de seis a quatorze faltas injustificadas, vinte e quatro dias de férias. Está errado. Letra B. Não há proibição legal para que as férias de Augusto se iniciem imediatamente antes do feriado ou de descanso semanal. Há vedação sim, artigo 134, parágrafo 2º da CLT. Me parece que essa hipótese caiu em todos os cargos, né? Nessa vedação dos dois dias aí. Todos os cargos do FCC nessa prova TRT da 2ª região, São Paulo. Letra C. A Augusto poderá entrar no gozo de férias antes de apresentar ao empregador a sua CTPS, para que nela seja notada a concessão das férias. Nesse caso, deverá apresentá-la para a devida computação em até 15 dias. Não. Tem que apresentar de imediato. Isso não sairia de férias. Artigo 135, parágrafo 1º da CLT. Letra D. O tempo de trabalho anterior à apresentação de Carlos para o serviço militar obrigatório será computado. Falei isso aos horrores nas revisões. No período aquisitivo. Desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 120 dias errado, dentro de 90 dias, dada que se verificara a respectiva baixa. Artigo 132 da CLT, 90 dias e não 120. Falei muito, muito sossegado. Estou sossegadíssimo com essa prova. Letra E. Luana não terá direito ao recebimento da remuneração das férias proporcionais. Certíssimo. Se Luana cometeu falta grave, ela não terá direito às férias proporcionais. Súmula 171 do TST. As férias que ela já completou de período e não gozou, é direito adquirido. Você recebe integralmente. Agora, férias proporcional, se teve falta grave, não há o que se falar. Gabarito na minha prova. Letra E. Questão 58. Márcia ingressou com reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora, pessoa jurídica, Luz Nova Limitada, com pedido de indenização por danos morais. Há argumentos que restou prejudicado o seu direito de lazer, pois era obrigado a trabalhar em períodos extensos, fazendo horas extras diariamente, o que impossibilitava o convívio social e familiar. Luz Nova Limitada contestou a ação e apresentou reconvenção, com pedido de indenização por danos morais, argumentando que Márcia havia violado a imagem da empresa ao publicar ofensas contra ela nas redes sociais. Nesse caso, nos termos da Lei Trabalhista vigente, que regula o dano extra-patrimonial. Bati na revisão. Letra A. O lazer não é bem juridicamente tutelado, inerente ao empregado, pois trata de direito fundamental oponível, apenas contra o Estado e não contra o empregador. Errado. O lazer é, sim, juridicamente tutelado. Leia lá o artigo 223-C da CLT. B. A pessoa jurídica não é titular do direito de reparação. É sim, é titular, pois sua esfera moral não é tutelável. Sim, artigo 223-B. Letra C. Copiou e colou ao pé da letra. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência são bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa jurídica. Artigo 223-D da CLT. Letra D. A CLT não prevê reparação por danos de natureza extrapatrimonial. Como não prevê? Prevê, inclusive agora com a reforma trabalhista, um capítulo próprio. Isso é bobagem. Artigo 223-A e seguinte. Olha lá. Letra E. Ao apreciar o pedido de reparação por danos de natureza extrapatrimonial, o juízo não considerará os reflexos sociais da ação ou omissão e a situação social das partes envolvidas, mas apenas os reflexos pessoais da ação ou omissão e a situação econômica das partes. Errado. Ele vai considerar sim. Artigo 223-D da CLT. Errado. Copiou e colo aqui. Muito ruim. Gabarito aqui, 58, letra C de casa. Na minha própria. Direito processual do trabalho. O trabalho foi muito fácil, não deu trabalho. Confirmado. 59. No tocante à competência da JT, considere. 1. É competente a JT para processar e julgar ações processórias. Falo isso muito. Incluindo interdito proibitório, ainda que essas ações sejam decorrentes do exercício direito de greve do trabalhador de incêndio de prato. Perfeito. Súmula vinculante 23. Apesar de não ser o texto da Súmula vinculante 23, do STF, não é o texto, tá? Porque, quando eu falo aqui, ainda que essas ações sejam, não. Desde que sejam. Desde que sejam, né? Greve da iniciativa privada. Não é que ainda. Aí ficou meio ruimzinho. Mas, vambora. Também é difícil o recurso aqui, tá, gente? É até discutível, mas é difícil. Súmula vinculante 23. 2. A JT é competente para julgar mandado de segurança e habeas corpus quando o ato questionado envolver matéria sujeita sua jurisdição, o que não ocorre com a BESDATA. Errado. Inclua a BESDATA nessa regra. Súmula... Súmula não, perdão. Artigo 114, inciso 4 da Constituição Federal. Item 2 está errado. Item 3. Segundo o entendimento, o sumulado do TST é competente a JT para processar e julgar ações de indenização, por danos moral e paterial, de com a geração de trabalho, inclusive as oriundos de acidentes de trabalho ou doença, ela equiparados, ainda que proposta por dependente ou sucessor de trabalhador falecido. Súmula 392 do TST está certíssimo. Pessoal... Ah, essa súmula caiu. Não caiu nada. Ela está vigente ainda. Súmula 392. Correto. Item 1 e 3. Gabarito letra A. Questão de número 60. Audiência. Na audiência UNA, na reclamação trabalhista movida por Ana Maria, em face da empresa de laticínios Via Láctea Limitada, o preposto chegou 20 minutos atrasado, alegando que o pneu do seu carro havia furado no caminho do fórum. A audiência não tinha se encerrado, sendo que o advogado da reclamada tinha comparecido no horário, apresentado defesa com documentos, mas não havia proposta para o acordo, sendo que o juiz estava marcando a perícia para apuração de salubridade no ambiente de trabalho. Neste momento, a advogada da reclamada requereu que não fossem aplicados os efeitos da rebelia e confissão, tendo em vista que o preposto esteve presente, a audiência, antes do seu término, diante dos fatos narrados, e de acordo com a lei e a OJ do TST, é correto afirmar. Gabarito na minha prova aqui, letra A. Não existe previsão legal tolerando atraso de horário de comparecimento das partes, a audiência, sendo aplicados os efeitos da revelia e confissão reclamada, entretanto, presente advogado, serão aceitos contestação e documentos apresentados. Perfeito! Certíssimo! A OJ, já que ele fala aqui, segundo a OJ, você tem que lembrar da OJ, eu bato sempre ela em sala, 245 da SDI 1 do TST, e não existe previsão de tolerância de atraso para as partes, tem lá para o juiz para até 15 minutos, de acordo com o artigo 815, parágrafo único da CLT, mas isso não se aplica às partes. E aí, fundamentando também aqui, recebendo dos documentos, da defesa, o artigo 844, parágrafo 5º da nossa CLT. Então, questão 60, na minha prova, letra A. Questão 61. Átila, Vênus e Tabata foram empregados da empresa de transportes Rápido e Feliz Limitada, e têm intenção de propor uma única reclamação trabalhista, procurando um advogado para isso. Átila e Vênus pleiteiam diferenças de horas extras, e plano de participação nos lucros e resultados. Já Tabata, pretende pleitear diferenças de verbas recisórias, diante da situação narrada e de acordo com a legislação vigente, correto afirmar que, letra A, somente através de sítio coletivo, seria possível o ingresso da ação em nome de todos? Não. Eu posso ler de consórcio ativo, também no sítio individual. Aqui os pedidos são diferentes. B, todos podem ingressar com uma única reclamação trabalhista, mesmo com pedido diferente? Não. Tem que ter pedidos iguais. C, a legislação vigente não trata de disconsórcio ativo? Trata sim. Trata sim. Artigo 184, né? Perdão, artigo 892, 842, 842, desculpa. Letra D, somente Atila e Vênus, só Atila e Vênus, podem ingressar com única reclamação, pois a ação plurima só é possível se houver identidade de matéria perfeito. Gabarito D de dado, artigo 842 da CLT. Letra E, todos devem ingressar com reclamações próprias? Todos não. Pode ter aí um disconsórcio ativo sem nenhum problema. questão 61, né? Gabarito D de dado. Artigo 842 da CLT é a fundamentação, depois eu deixo tudo bonitinho para vocês no site. Questão 62, Angélica e sua ex-empregadora, editora Alfa Limitada, pretende ingressar no processo de jurisdição voluntária para, o estudo novo aí, homologação de acordo extrajudicial, perante a JT, uma vez que houve rescissão do contrato de trabalho. Neste caso, nos termos da lei, da lei a ação, A. O gabarito aqui meu foi letra B de bola, será ajuizada por petição conjunta, mas com advogados diferentes, para cada parte. Sendo que as verbas rescisórias devem ser quitadas até 10 dias, contados a partir do término do contrato. Muito bem. Artigo 855B da CLT, parágrafo 1º, combinado com o artigo 855C também da CLT. Então, as verbas rescisórias, esquece isso, são pagas no prazo legal, independente de uma logação de acordo extrajudicial, as verbas rescisórias devem ser pagas no prazo legal, que são 10 dias. Beleza? Próxima questão, 63. No tocante ao recurso de revista, considere, aqui é a correta, 1. O TST examinará previamente, se a causa oferece transcendência, com relação aos reflexos gerais, natureza econômica, política social e jurídica. Certo? Tem no aluno falando o seguinte, ó, o aluno de sábado, o pessoal estava saindo, despeço para ir para o banheiro, eu vou falar de transcendência no recurso de revista. Ups, correram. 2. Está errada 2, vamos lá. São indicadores de transcendência econômica, somente elevado o valor da causa, e o proveito econômico adivindo, somente não, somente está errado. 3. Poderá o relator monocráticamente denegar segmento ao recurso de revista, que não demonstrar transcendência, cabendo agravo dessa decisão para o colegiado? Certíssimo. Decisão monocrática, cabe agravo, agravo regimental aí. Corretos itens 1 e 3, gabarito letra C, artigo 896A da CLT. Próxima questão, uma questãozinha de PJE, questão 64. Mercedes ingressou com reclamação um trabalhista contra a sua ex-empregadora à empresa de alimentos, tudo de bom limitada, pleiteando diferenças de verbas decisórias e danos morais. O processo tramita por modo eletrônico e foi proferida sentença, julgando procedente de ação e deferindo as diferenças pretendidas, mas omitindo-se no tocante a pedido de danos morais. A disponibilização da informação da sentença para os advogados das partes ocorreu em diário oficial no dia 3 de maio, uma quinta-feira, pretendendo o advogado de Mercedes desingressar com o embargo de declaração para suprir a omissão do julgado o último dia para a sua interposição, considerando que não houve feriado naquele dia... Nossa, tanta coisa, né? Vai ser quando? Publicou dia 4 de maio, sexta-feira, exclui a sexta, né? Exclui o começo, inclui o vencimento e é contado em dias úteis. Conta-se cinco dias aí. Então vai ficar dia 11 de maio, gabarito letra E na minha prova. Artigo 897A da CLT, que fala do prazo dos embargos, o artigo 775 da CLT também fundamenta, a súmula 1 do TST também fica aí perfeito. Questão 65. No tocante ao incidente de recurso de revista. Essa pode ser a mais difícil em processo, não vejo outra difícil não. E embargos repetitivos de acordo com a instituição normativa 38, TST que estava no seu edital. Eu sempre falei, tem que ler em instituição normativa 38, 39 e 40. Sempre falei. 1. O presidente da subsessão de sindicidades individuais, 1, que afetar processos para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, deverá expedir comunicação aos demais presidentes de turma que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto a fim de conferir o órgão julgador visão global da questão. Perfeito. Perfeito. Artigo 3º da instituição normativa 38. Até lógico, tá? 2. Para instruir o procedimento, pode o relator fixar data para audiência pública quando ouvirá depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento da matéria, admitindo até a inclusão do processo em pauta a manifestação do amigo escuro, tá aí, de pessoas, órgãos e entidades com interesses na controvérsia. Certíssimo aqui. Perfeito. é o artigo 10 da instrução normativa 38. Falou o amigo escuro aí. E o item 3, os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 2 anos. 2 anos, não é 2 anos, é 1 ano. E terão preferência sobre os demais direitos. É 1 ano. Artigo 11 da instrução normativa número 38 do TST. Beleza? Tranquilo? Então, correto aqui. Apenas o itens 1 e 2, gabarito, letra D de dado. É isso. Essa foi a prova de aniversário judiciário, área judiciária. Vou te convidar para o próximo vídeo e assistir o oficial de Justiça Valedor Federal. É bom que você treina aí para os próximos certames e para nunca errar, né? É só lucrar com essas correções. Repito, vou deixar no meu site, rogerorenzete.com.br, um materialzinho para vocês com a prova. com os dispositivos. Se você acha necessário, você pega, senão fica só com essa revisão aqui. E você que não faz parte do meu time, da minha lista de transmissão, peça agora para ser adicionado. Está aí o número para você. É só pedir para ser adicionado e entrar nesse time de vencedores. Dá um likezinho se você gostou, tá bom? Se não gostou, não tem problema não. Mas se gostou, dá um likezinho aí. Não esqueça nunca. E agora está provado que trabalho não dá trabalho. Tchau. 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 Tchau.